Hello, pessoal! Bem-vindos ao novo programa do Correio do Povo, Catando! Aqui a gente vai mostrar as maiores curiosidades e bizarrices da Copa do Mundo, que começa hoje, lá no Catar. Catando vem do verbo gaúcho procurar. E é isso que a gente vai fazer, procurar essas coisinhas engraçadas pra mostrar pra vocês. Eu sou a Mauro Dornelis e aqui comigo é a minha colega, Júlia. Oi! E a gente tá pronto aí pra vocês... Ah, errei... Ah, acontece, né? E a gente vai começar com a primeira notícia, Júlia, que é uma notícia muito triste pra nós brasileiros. Nós não, né? A gente não tá na Copa. Mas pra quem está lá no Catar, porque o Catar proibiu a venda de bebidas alcoólicas, principalmente da cerveja, apesar de ter uma patrocinadora do ramo das bebidas, uma cerveja que patrocina a Copa do Mundo, proibiu a venda no estádio e nos arredores. Dentro do estádio, só nos camarotes que o pessoal pode consumir. E nos arredores, pra comprar a cerveja, pra festejar. E não é pouco calor lá no Catar, né? Só na FanFest, que é onde o pessoal se reúne lá pra comemorar. O quão triste é essa notícia pra nós brasileiros. Decepção total, né? Eu acho que se eu tivesse dinheiro eu nem ia por conta dessa notícia. E se a gente tivesse dinheiro pra ir, a gente não ia ter dinheiro pra comprar a cerveja. Porque a cerveja mais cara da história das Copas é... Quanto, pessoal? 73... 73? 73 reais. Meio litro. Porra! Então a gente ia ter que escolher entre ir pra Copa e entre tomar a cerveja. Como a gente não tem essa escolha, a gente vai ficar aqui no centro de Porto Alegre. Vê na Orla! É! Vale mais! A gente vai estar na hora, inclusive. Quinta-feira é o Jogo do Brasil, né? Quinta-feira a gente vai estar na Orla ali, conferindo o que o pessoal vai fazer. Uma notícia muito triste pra todo mundo, né? Eu não achei que valeu a pena. Não valeu a pena. Não valeu a pena ir pro Catar. A Copa do Catar tem algumas polêmicas. Essa é uma delas. E a nossa próxima notícia, na verdade, é um comentário de look. É um Arrume-se Comigo, da Seleção Brasileira. A gente vai analisar o look do zagueiro Éder Militão, do Real Madrid e também da Seleção Brasileira. É um look barato. Dá pra conseguir, né? É um look baratinho. Cadarço, né? Máximo. Se a gente conseguir, se ele vem com um moletom, que a gente vai falar o nome da marca, porque eles não estão se pagando pra isso. Um moletom que custa quase 10 mil reais. Essa bolsinha aqui, uma necessaire de 8 mil reais. Essa mala de 32. Ele carrega um Uno aqui dentro, né? Ele carrega um carro dentro dessa mala. E esse tênis aqui, que vem com um lacre, inclusive, quase 4 mil reais. E deve ser o valor da minha roupa inteira aqui. Tudo isso, Julia. Tudo isso pra ele não querer pagar pensão pra filha. Tu acredita que... Vamos fazer as contas aí. 10, 18, 32, 40. Mas 4, 42. Só nesse 1,80m alguma coisa aqui do Militão, ele tem 42 mil reais. Que bacana. E tu sabe quanto ele quis pagar de pensão pra filha dele? 6. Não, Renata. Eu ia falar, tipo, no final. Ela ia fazer a soma e ia falar... Total, caro. Demais. Ah, eu não sei fazer contas. Caro demais. Como a gente tava falando, né, Julia? Ele veste 54 mil reais no corpo e ele quer pagar, ou está pagando, aí não sei, tem que ligar pra esposa dele, apenas, apenas pra ele, né? 6 mil reais de pensão pra filha. Caráter tem, né? Não, o caráter tá dentro da necessidade aqui do Militão. O talento, dentro da bolsinha maior, mas o caráter vai aqui dentro. Tenta uma niqueleira. Julia, agora a gente vai acompanhar como que os voos estão indo lá pro Catar. Este é o Kunaguero, Sérgio Kunaguero, ex-jogador da seleção argentina, e ele tá indo pro Catar com a torcida brasileira. Não tá muito fácil pra ele, né? Mas... O que é isso? É o pessoal do Brasil enlouquecendo dentro... Não é ônibus, né? Dentro do avião. E ele passando trabalho ali com o pessoal. Ah, tá agindo rico. É. Porra. Poxa vida, né? Ele se aposentou há pouco tempo, faz um ano, dois anos, que o Agüero se aposentou, não joga mais pela seleção argentina, porque ele tem um problema no coração, o que impede ele de jogar. Esse parceiro aí do Messi, companhia, que não vão ganhar a Copa, não vão ganhar nada. E além de passar trabalho lá no Catar, tá passando trabalho no voo. Ai, tadinho. Vai perder duas vezes. Vai perder duas vezes. Se viesse aqui pra Porto Alegre andando de ônibus, não tava passando pra ele. Exatamente. Não tinha esse tipo de problema. E não tá muito fácil pra ele lá. Nossa. Ele é argentino ainda, né? Deve estar com mais. Ah, argentino tem mais é que ficar feliz, né? Dentro do voo. Pelo menos tá indo pra Copa. Né? Pelo menos ele vai estar lá assistindo. Pelo menos ele vai estar lá assistindo. Sem cerveja. Sem cerveja. E sem nenhum tipo de vitória, sem nenhuma chance de título, né? A Argentina não vai ficar com nada. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Catando. Julia, muito obrigada. Obrigada. A sua ilustre e belíssima participação aqui. Se vocês gostaram, a gente volta amanhã. Se vocês não gostaram também, porque a gente já se planejou pra voltar amanhã. Então, este programa, o Catando, é um programa diário aqui do Correio do Povo. E a gente espera que essa Copa dê muitas alegrias pro brasileiro. Porque é só isso que a gente quer. Levar alegria pro nosso povo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.